Gêmeos, que abençoada. Fica tranquila, todas nós vamos te ajudar. É difícil cuidar de dois ao mesmo tempo. Além disso, tem que continuar dando atenção pro Isaac ou ele pode escapar. Deus também te falou isso? É, Bra. É um bom conselho. Tem mulher que só tem olhos pro recém-nascido, aí o marido fica carente e acaba indo procurar outra esposa. Não escuta, minha irmã, ela só fala bobagem o dia inteiro. Agora eu entendo o tamanho da sua barriga. Como a Mikal, quando teve gêmeos, né? É. E eles também disputavam espaço no ventre dela? Do jeito que eles são parceiros, Chay e Chaim devem ter brincado o tempo todo quando estavam no ventre da mãe. É. Os dois sempre apoiaram um no outro. Sempre juntinhos. É uma pena que você não conheceu nossa tia. Mikal é diferente da gente mais espalhafatosa, né? Não é possível não gostar dela. Tá tudo bem, querida? Sim. Sim, eu. Eu só tô com um pouco de... Ah! Senta, meus filhos! Senta, senta aqui um pouco. Quem? Senta. Ai. Tenho certeza que são apenas dois? Parece que ela tá gerando o exército inteiro. Mas você não pode ficar de boca fechada? O que que tá acontecendo? É assim mesmo. Eles vão nascer. Me ajuda a levá-la pro quarto. Vamos lá. Ajuda! 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 Chegou o momento, minha querida. Seus filhos vão nascer. E isso é tudo, Isaac. Tá perfeito. Eu gostaria de me desculpar por ter interrompido a nossa última reunião. Imagina! Depois daquela grande notícia, quem tinha cabeça pra outro assunto, né? Pois é. O importante é que nosso rebanho não pare de crescer e vai muito bem. Ficamos escotinho, senão seria necessário cavar mais um poço. Eu acho que por enquanto não é necessário. Eu também acho que não precisa. Em breve, com o acampamento crescendo, a gente terá que fazer isso. E vai aumentar mesmo. Logo, logo, vem mais dois aí. Ai, nem me falem. Eu ainda tô meio bobo com tudo que a Rebeca contou. E a informação veio do próprio Deus. É muita felicidade. Eu sei que tudo vai dar certo. Afinal, Deus prometeu. Eu só fico pensando se talvez, talvez, dois irmãos nascendo juntos não vão querer competir a primogenitura. Não. Não, claro que não. O que nascer primeiro tá farado a ela. Isaac, seus filhos vão nascer. Respira fundo, calma, sua filha. Eu não consigo dar muito. Eu cheguei, eu cheguei. O poder me ajuda. Calma, calma, vai dar tudo certo. Calma. É muito difícil. Calma, respira. Eles não querem. Eles exatamente o contrário. Como assim? Como se eles estivessem disputando pra ver quem nasprima. Calma, respira. Estão lutando pelo primogenitura. O quê? Não sabia. Não sabia. Eles não param de lutar. O que eu faço? Ela, por que morrer já vai. Empurra, tá lá, porra. Calma, calma. Não, não se preocupa com o Isaac agora. Paul, senta aqui. Força. Respira e empurra. Calma. Força. Curiel também foi assim? É, mais ou menos. Mas eu também não tive dois de uma vez só. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Já é abençoado por ter alegria em dobro. Verdade. É verdade. Obrigado, meu Deus. Obrigado. O senhor me deu dois filhos de uma vez só. Ela tá com muita dor. Isso não é normal. Isso é assim mesmo, Isaac. Foi assim com o Ariel também. Não é, Isabel? Mais ou menos. Olha aí, eu tô falando. Isso não tá normal. Ela não se lembra direito. Eu já ouvi dizer que quanto mais a mulher grita, mais saúde tem o bebê. Não é, Isabel? É, Rebeca tá em boas mãos. A Vivi é uma parteira maravilhosa, cobiçada por todo mundo. Eu vi que ela tá cuidando de tudo, tá? Aprendeu com o Maresca, que aprendeu com o Sarah. Ah, minha mãe. Ai, como eu queria que a senhora estivesse aqui, minha mãe. Ela ia ficar muito feliz de fazer o parto dos netos. Eu vi que ela tá cuidando de tudo bem. Ah, meu amigo. Tá quase isso. Não aguento, não aguento. Vai, meu filho. Não, não, não. Tira a gente, é meio do que a mão. Você tá saindo. Você tá saindo. Sai do bracinho. Pega a pedra. Não, não, não. Eu preciso que você me ajude agora. Vai, não desiste. Esquira. Força, respire, porra. Força. Eu tenho alguma coisa, segurando. Ele tá com a minha casa. Não sei. Ele não vem inteiro. Simplesmente não quer sair. Força. Força, calma, 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 calma. Força. Rebeca, não desmaia. Rebeca, olha pra mim. Você é com a minha força. Você tem que estar acordada, meu amor. Acorda. Força. Força. Me desmira, porra. Força. Eu vou lá. É por isso que eu devia esperar, Isaac. Espera, tem que ter paciência. Elas sabem o que estão fazendo. Chega, chega. Vocês ouviram isso? Você ouviu isso? O que está acontecendo? Eu vou dar uma volta que o bebê acordou pra tentar calma. Não, não, não. Eu não posso ficar aqui. Se minha mulher morrer, eu prometo que vai correr tudo bem. Deve ser um parto mais complicado mesmo, porque são gêmeos. Desculpa, mas eu vou ficar adorando a minha mulher. Aguarda um pouco, Isaac. É melhor você ficar aqui. Lá dentro você não vai conseguir fazer nada. Ah, meu filho. Eu preciso entrar. Eu preciso saber como é que ela está. Essa agonia, ela já está me dando... Ah, Débora. E aí, dá notícia. Como é que estão meus filhos? Ai, desculpa. O que é que houve? Você está tão péssima. Fala alguma coisa, Débora, por favor. Eu não sei. Parece que eles saem pela metade. Eu moro no pé dele. Eu não entendi direito. Eu preciso respirar. Desculpa. Dá licença. Desculpa. Empurra, empurra, que agora ele está saindo. Vai. Isso, não vem. Está saindo. Força. O que você está segurando a perna do irmão ainda? Eu vou ganhar, mas eu já estou conseguindo tirar. Força, força. Mais um pouquinho. Os panos, ele... Eles são perfeitos, Rebeca. São... São lindos, um tão diferente do outro. Que o filho... Que o filho... Que o filho... Que o filho... GENESIS